Nós viemos até a Avenida Canaã, no Jardim Novo Mundo. Para quem desce essa avenida aqui, chega até a Praça do Palmito. E quem vai ao contrário, segue e chega lá no Estádio Serra Dourada. Ou seja, uma via importante e muito movimentada aqui nesta região. Nós viemos aqui justamente porque os moradores reclamam sobre este retorno aqui. Um retorno que tem muitos acidentes, mas que divide opiniões. Alguns moradores querem o fim deste retorno. Outros não. Dizem que é a imprudência, alta velocidade e alcoolismo que provocam os acidentes. Eu estou morando aqui mais ou menos tem uns cinco meses. Eu já vi mais ou menos aqui uns sete a oito acidentes já. E por que tem este retorno? Não é necessário? Não, não é necessário não. Pode usar a Praça do Palmito, que é mais embaixo aqui, né? E tem outros retornos acima também. Eu, para mim, é desatenção e gente bêbada mesmo. Porque o retorno não é perigoso. Eu discordo de todo mundo. Muita gente está falando que é perigoso, mas eu discordo. O senhor tem um veículo e sempre passa por aqui? Eu tenho um veículo e sempre retorno ali. Agora, se tem algo que todos os moradores concordam, é a falta de sinalização nesta avenida. Se a gente pegar da primeira ponta ali, próximo à Praça do Palmito e subindo essa avenida, até onde nosso olho pode enxergar, a gente não encontra nenhuma placa sinalizando. Sinalização não tem, né? Você vê aí que não tem. Não tem um par, não tem nada aí na via, né? Não tem um par, não tem um par, não tem um par, não tem um par.